E uma pequena startup mexicana travou uma batalha com o governo para poder operar no país. A empresa trabalha com geoenergia solar, técnica que tem como objetivo refletir raios solares. Vamos entender agora essa história na próxima reportagem. A proposta é curiosa, mas também polêmica, inspirada em uma ideia que existe desde os anos 1960, que é baseada na liberação de aerossóis na atmosfera para resfriar a Terra, a chamada Geo Engenharia Solar, da Make Sunsets, diz ser capaz de refletir os raios do Sol para ajudar no resfriamento do que está aqui embaixo. Resumidamente, a startup programou como primeiros trabalhos da empresa o envio de balões meteorológicos feitos de látex para a estratosfera no México, cada um carregando entre 10 e 500 gramas de dióxido de enxofre. Então, essas partículas seriam liberadas para, de certa forma, manipular o clima. Só que o Ministério do Meio Ambiente e Recursos Naturais do México não gostou nada disso e disse que a Geo Engenharia Solar não será aplicada no país. Um dos principais problemas apontados pelo governo mexicano é que a atuação da tecnologia pode ultrapassar as fronteiras dos países, podendo então causar problemas com vizinhos. Até o momento, a Make Sunsets conseguiu lançar apenas dois balões trabalhados para a Geo Engenharia Solar, cada um deles com apenas 10 gramas de dióxido de enxofre, uma quantidade considerada insignificante para a proposta. Os carros movidos a energias mais limpas estão sendo cada vez mais aprimorados. Vamos ver agora uma reportagem sobre o desenvolvimento de um veículo que está em fase final de testes e pode rodar com energia solar. Vamos lá. Uma das mais aguardadas e curiosas novidade do mercado elétrico automotivo é o carro solar da Aptera. Ele tem três rodas, sendo dono de um design que não é muito comum de se ver nas ruas. Uma edição de lançamento do veículo acaba de ser anunciada pela empresa, o que parece ser um bom sinal para os mais de 40 mil pedidos já feitos do carro solar. Isso de acordo com os números da própria Aptera. Os trabalhos de agora no modelo estão na fase final de desenvolvimento e incluem testes de colisão e validação. Em seguida, a empresa tem planejado a produção em escala única de 10 mil veículos por ano. A partir daí, esse volume deverá subir para 20 mil veículos por ano. Equipado com aproximadamente 700 watts de tecnologia elétrica solar proprietária, o carro da Aptera dirige mais de 64 quilômetros por dia, usando apenas a energia dos raios do sol como alimento. Segundo a empresa, ele foi pensado para nunca precisar da tomada. A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A